Expedição 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 Ganhar 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 Somnino 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 Entrada 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 Ataque 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 Compra 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 Crepúsculo 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 Maduro 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 Irritar 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 Escolher 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 Expedição 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 Ganhar 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 Femenino 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 Entrada 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 Ataque 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 Compra Compra Ataque Capra Gerrida Ataque Irritar Irritar Escolher Escolher Piedade 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 Embarcação 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 Empurrar 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 Pessoa 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 Incentivar 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 Saída 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 Herança 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 Diário 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 Saída 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 Senhor Segurança 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 Piedade 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 Embarcação 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 Empurrar Empurrar Pessoa 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 Incentivar 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 Saída 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 Segurança Tirania 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 Transparente 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 Levantar 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 Hábito 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 Mudança 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 Cooperação 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 Situação Suportar 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 Inspiração 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 Tirania Tirania Transparente Transparente Levantar Levantar Hábito Hábito Alcance Alcance Mudança Mudança Cooperação Cooperação Situação Situação Suportar 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 Inspiração Inspiração Personalidade 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 Disciplina 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 Escrevidão Escravidão 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 Estes 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 República 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 Vestígio 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 Esconder 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 Acima 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 Irresistível 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 Registro 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 Personalidade Personalidade Disciplina Disciplina Escravidão Éstese Éstese República República Vestígio Vestígio Esconder Esconder Acima Acima Irresistível Irresistível Registro 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 Anunciar 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 Melancólico 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 Vívido 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 Infantil 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 Madeira 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 Câncer 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 Panorama 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 Raro Raro Retorta 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 Conspiração 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 Anunciar Anunciar Melancólico Melancólico Vívido Vívido Infantil Infantil Madeira Madeira Câncer Câncer Panorama Panorama Raro Retorta 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 Conspiração Conspiração Geladeira 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 Cimeira 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 Surpreender 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 Piorar 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 Experimentar 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 Digestão 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 Repreender 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 Verso 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 Fiel 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 Interpretar 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 Geladeira Geladeira Cimeira Cimeira Surpreender Surpreender Piorar Piorar Experimentar Experimentar Digestão Digestão Repreender Repreender Verso Verso Fiel Fiel Interpretar Interpretar Contraditório 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 Harmonia 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 Muto 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 reto Muto Muto Ser � Diz Queiro Mar TP Muto Muto Notório 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 Turents 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 Generalização 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 Pano 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 É bono É bono É bono É bono Contraditório Contraditório Harmonia 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 Muto Muto Pedido Pedido Aplauso 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 Notório 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 Durante Durante Generalização 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 Pano 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 É bono É bono É bono Dobre 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 Antiguidade 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 F Frogh 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 Elemento 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 Disfarce 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 Instalação 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 Germe 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 Pesquisa 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 Negrau 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 Descanso 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 Dobrar Dobrar Antiguidade 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 Feroz Feroz Elemento Elemento Desfarce Desfarce Instalação Instalação Germe Germe Pesquisa 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 Negrau 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 Descanso 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 Prefácio 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 Certificaste Pequê Certificaste Pequê Certificaste Pequê Certificaste Pequê Equipar 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 Manuscrito 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 Organização 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 É futuro É futuro É futuro É futuro É futuro Siena 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 Extinto 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 Interação 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 Covardia 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 Prefácio Prefácio Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Equipar Equipar Manuscrito Manuscrito Organização Organização Futuro 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 Sena Siena Siena Extinto Extinto Interação 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 Covardia 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 Tendência 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 Entreter 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 transgressão descanse 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 Esquecimento 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 Evidência 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 Postergar 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 Responder 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Portão 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 Tendência Tendência Entretir Entretir Transgressão Transgressão Descanse Descanse Esquecimento Esquecimento Evidência Evidência Postergar Postergar Responder Responder Faça um plano Faça um plano Portão Portão Exatamente 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 Emergência 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 Propor 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 Ao longo Ao longo, ao longo, ao longo, cercar, 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 cercar. Nomeás Despertás Despertar Despertar Vidro 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 Fascinar 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 Documento 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 Exatamente 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 Emergência 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 Propor 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 Al longo, ao longo, ao longo, cercar, 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 nomear, nomear, nomear. Despertar Despertar Vidro Vidro Fascinar Fascinar Documento Obstinado 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 Luvã 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 Contágio 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 Antipatia 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 Atrás 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 Proposta 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 Tortura 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 Movimento 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 Amizade 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 Único ÚNICUM 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 OBSTINADO OBSTINADO LUVÀ LUVÀ CONTÁGIO CONTÁGIO ANTIPATIA ANTIPATIA ATRÁS ATRÁS PROPOSTA PROPOSTA TORTURA TORTURA MOVIMENTO MOVIMENTO AMIZADE AMIZADE ÚNICO 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 TRONO 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 TODO 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 DISCUSSÃO 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 Popa 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 Vago 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 Mente 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 Cuneitar 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 Nubuloso 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 Finalmente 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 Infes 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 Trono Trono Todo 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 Discussão 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 Popa Popa Vago Vago Mente 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 Cuneitar 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 Finalmente Infes 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 Voga 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 Credito Crédito Calendário 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 Converter 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 Enganação 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 Deslizar 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 Aconselhar 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 Associado 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 Consolo 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 Grip 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 Voga 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 Crédito Crédito Calendário 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 Converter Converter Enganação 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 Deslizar 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 Aconselhar 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 Associado 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 Consolo 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 Grip 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 Resolver Resolvere 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 imperativo 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena órbita 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 cerimonia 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 casamento 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 algrar 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 viznhança 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 Oferta Resolver Imperativo Imperativo Que vale a pena? Que vale a pena? Ó Arbita Ó Arbita Cerimônia Cerimônia Casamento Casamento Algrar Algrar Vizinhança Vizinhança Lanciamento Lanciamento Oferta 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 Destino Estino 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 Lysu Lixo 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 Ameaça 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 Inclinar 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 Gênio Pissaporte 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 Meia-noite 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 Especial 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 Aparente 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 Expor 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 Destino Destino Lixo Lixo Ameaça 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 Inclinar 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 Gênio Gênio Pissaporte 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 Meia-noite 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 Especial 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 Aparente, expor, expor, do que, do que, do que, do que, economia, distinto, 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 refletir, 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 final, 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 impulso, 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 destrutivo, 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 justo, 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 tensão, 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 do que, do que, economia, economia, distinto, distinto, refletir, 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 final, final, impulso, 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 placa, placa, destrutivo, destrutivo, adjetivo, justo, 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 tensão, 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 nas proximidades, nas proximidades, nas proximidades, nas proximidades, invadir, 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 estéril, 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 Tato Capaz 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 Padronizar 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 Ponto 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 Diminuir 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 Nem 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Invadir 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 Estéril Estéril Tato Tato Capaz 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 Padronizar 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 Ponto Ponto Diminuir 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 Nem 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 O suficiente O suficiente O suficiente Compactar 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 A figura A figura A figura A figura A figura Congresso 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 Trazer 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 Aspeto 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 Período 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 Permitir 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 Intragir Caná 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 Económico 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 Compactares Compactares A figura A figura Congresso Congresso Trazer Trazer Aspeto Aspeto Período Período Permitires Permitires Entragires Entragires Canal Canal Económico Económico Passar 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 Selvagem 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 Crueldad 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 A não ser que 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 Reputação 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 Idêntico 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 Cospicú 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 Genuíno 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Passar Passar Selvagem Selvagem Crueldade Crueldade A não ser que A não ser que Reputação Reputação Idêntico Idêntico Sul Sul Cospicu 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 Genuíno 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 Ser bom para Ser bom para Congelar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Denso 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 infância 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 tepinha 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 sonolento 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 exercício 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 humanidade 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 parece 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 preferível 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 congelar congelar de várias de várias denso denso infância infância tepinha 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 sonolento 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 exercício 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 humanidade 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 parece 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 preferível preferível legislação 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 oceano 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 Orientação 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 Combustível 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 Viver 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 Bússola 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 Superar 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 Dividir 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 Sincere 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 Temporário 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 Legislação Legislação Oceano Oceano Orientação Orientação Combustível Combustível Viver Viver Bússola Bússola Supurar Supurar Dividir Dividir Sincero Sincero Temporário Temporário Destruir-se 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 Obra-prima 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 Público 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 desculpa credo credo persuir receita 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 dificuldade 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 Tvica as Tvica as Tvica as Tvica as Ocupar 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 Destruir-se Destruir-se Obra-prima Obra-prima Público Público Desculpa Desculpa Credo Credo Pessoir Pessoir Receita Receita Dificuldade 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 Tvica as Tvica as Tvica as Dura 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 Más Revista Revista Provi Vista Nov Division Cora Prémio Terra 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 Esvaziados Esvaziados Esvaziar Esvaziar Reprovação 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 Exportar 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 Frequentemente 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 Saúde 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 Dura Dura Acalmares Acalmares Revista Revista Prémio Prémio Terra Terra Esvaziados Esvaziados Reprovação Reprovação Exportar Exportar Frequentemente Frequentemente Saúde Saúde Resumir 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 Chalk 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 Quazen Quazen Quase Quase Plástico 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 Apropriado 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 Foto 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 Facilmente 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 Curar 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 Atrito 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 Conversação 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 Resumir Resumir Choque Choque Quase Quase Plástico Plástico Apropriado Apropriado Foto Foto Facilmente Facilmente Curar Curar Atrito Atrito Conversação Conversação Pena 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Decreto Decreto Poluição 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 Esporão 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 Imposto 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 Conformar 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 Seguro 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 Guerra 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 Reposo 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 Piena Pena Bem-sucedido 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 Decreto Decreto Poluição 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 Esporão 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 Imposto Imposto Perú KAV FAZ PLAV ervedi PAZ 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 PIA PAZ 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 Repouso. Ficiculo. 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 Embarcar. 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 Lógica. 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 Miniatura. 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 Metrópole. 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 Metrópole Impressão 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 Poucos 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 Atenção 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 Atlético 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 Brilhante 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 Versículo Versículo Embarcar Embarcar Lógica Lógica Miniatura 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 Metrópole Metrópole Impressão 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 Poucos 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 Atenção Atenção Atletico Atlético Atlético Atletico 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 Às vezes. Providência. 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 Lacuna. 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 Desconcertar. 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 Malícia. 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 Violar. 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 Rapidez. 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 Altura. 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 Procedimento. 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 Palha. 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 As vezes. Providência. As vezes. Providência. 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 Malícia Malícia Violar Violar Rapidez Rapidez Altura Altura Procedimento Procedimento Palha Palha Capacidade 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 Referir 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 Aristocracia 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 Costumeiro 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 Orador 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 Idiota 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 Inteira Inteira Chão 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 Vantagem 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 Traidor 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 Capacidade Capacidade Referir Referir Aristocracia Aristocracia Costumeiro Costumeiro Orador Orador Idiota Idiota Inteira 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 Options Chão Chi De homeland Vantagem Vantagem Traidor Traidor Drenar 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 Ativo 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 Perceber 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 Herodairo 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 Proibir 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 Privar Atingir 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 Cronograma, cronograma, danar, danar, ativo, ativo, perceber, perceber, herdeiro, herdeiro, proibir, proibir, privar, privar, atingir, atingir, formidável, formidável, habilitar, habilitar, Cronograma, cronograma, aparalho, aparalho, profundo, 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 Ilegalmente Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Consumir 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 Voar 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 Potencial 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 Rezo 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 Modesto 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 Restringir. 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 Aparalho. Aparalho. Profundo. Profundo. Ilegalmente. Ilegalmente. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Consumir. Consumir. Voar. Voar. Potencial. Potencial. Rezo. Rezo. Modesto. Modesto. Restringir. Restringir. Amor. 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 Ostentar. 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 Dinheiro. 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 Incidente. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Mérito. 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 Exótico. 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 assumir desordem 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 perdão 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 amor amor ostentar ostentar dinheiro incidente incidente meio ambiente meio ambiente mérito mérito exótico exótico assumir assumir desordem desordem perdão perdão profecia 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 Recompensa 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 Florescer 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 Direto 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 Incômodo 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 Insulto 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 Isolar 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 Análise 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 Reforçar 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 Acusação 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 Profecia Profecia Recompensa Recompensa Florescer Florescer Direto 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 Incômodo 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 Insulto Insulto Insular 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 Análise 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 Acusação Acusação Sugerir 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 Função 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 Hiltrônico Semblante 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 Frase 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 Finalmente 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 Derivar 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 Abandonar 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 Jurar 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 Sugerir Sugerir Função 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 Solução Solução Ultrônico Ultrônico Simblante Simblante Semblante Frase Frase Afinalmente Afinalmente Derivar Derivar Abandonar Jurar Jurar Moderado 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 Atrai 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 Ambigo 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 Ditador 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 Excepcional 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 Alarme 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 Fatores 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 Definição 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 Religioso 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 Significar 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 Moderado Moderado Atrai Atrai Ambíguo Ambíguo Ditador Ditador Excepcional 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 Alarme 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 Fator 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 Definição 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 Religioso Religioso Significa 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 Dialecto 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 Infinito 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 estado 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 indicar 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 quadro armação quadro armação quadro armação Quadro. Armação. Excesso. 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 Terapia. 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 Inspecionar. 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 Operar. 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 Escape. 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 Dialeto. Dialeto. Infinito. Infinito. Estado. Estado. Indicar. Indicar. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Excesso. Excesso. Terapia. 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 Inspecionar. Inspecionar. Operar. Operar. Escape. 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 Sincerivar. 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 Relance 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 Garantia 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 Conhecimento 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 Ansear 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 Contribuir-se 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 Fantasma Fantasma Inspirar 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 Tesouro 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 Embaraçar 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 Sinceridade Relance Relance Garantia Garantia Conhecimento Conhecimento Ansear Ansear Contribuir Contribuir Fantasma 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 Inspirar Inspirar Tesouro Tesouro Embaraçar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Privado 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 Oponente 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 Acalentar 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 Física 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 Acesso 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 Proteger 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 Aviação 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 Epidemia 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 Culpa 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 Assim sendo Assim sendo Privado Privado Oponente Oponente Acalentar Acalentar Física Física Acesso Acesso Proteger Proteger Aviação Aviação Epidemia Epidemia Culpa 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 Escassez 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 Gileira 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 Frente 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 Incapulidade Intensável Incapulidade Incapulidade Penetrar Incapulidade Inter podéis Incapulidade Penetrar Respirar 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 Prosseguir 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 Sentido 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 Publicado Delicado 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 Implicar 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 Escassez Escassez Geleira Geleira Frente 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 Indispensável Indispensável Penetrar Penetrar Respirar 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 Prosseguir Prosseguir Sentido Sentido 1943 Multicado Complicado Delicado Implicar Implicar Restaurar 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 Participar 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 Perspetiva 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 TÉDIO 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 INSISTIR 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 JORAR 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 GASTAR 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 DISCÍPULO 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 RESIDENTE 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 GRATU GRATU Grato. Grato. Restaurar. Restaurar. Participar. Participar. Perspetiva. Perspetiva. Tédio. Tédio. Insistir. Insistir. Gerar. Gerar. Gastar. Gastar. Discípulo. Discípulo. Residente. Residente. Grato. Grato. Providenciar. 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 Paciente. 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 Distrito. 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 Caridade. 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 Colónia. 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 Conter 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 Laço 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 Empresa 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 Túmulo 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 Elvo 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 Providenciar 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 Paciente Paciente Distrito Distrito Caridade 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 Colónia Colónia Conter Conter Laço 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 Empresa 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 Túmulo 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 Elvo 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 Durido 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 Confiança 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 Estátua 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 Imaginarium 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Armazenamento 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 Arquitetura 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 Operação 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 Testemunha 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 Anterior 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 Durydum Durydum Confiança 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 Estátua 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 Imaginarium Imaginarium Em geral Em geral Em geral Armazenamento 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 Arquitetura Arquitetura Operação Operação Testemunha 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 Anterior Anterior Nacionalidade 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 Distribuir 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 Perfissão profissão 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 consalho 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 estatísticas 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 bem feitos bem feitos bem feitos bem feitores faculdade 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 tonte 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 cobertura 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 teatro 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 nacionalidade 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 distribuir-se profissão 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 concelho concelho estatísticas 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 bem feitores bem feitores bem feitores tonte tonte cobertura 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 Servir Competir 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 Identidade 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 Dramaturgo 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 Satisfação 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 Órgão 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 Selecionar 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 Superfície 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 Meditar 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 Falar 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 Servir Servir Competir Competir Identidade Identidade Dramaturgo Dramaturgo Satisfação Satisfação Órgão Órgão Selecionar 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 Superfície Superfície Meditar 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 Falar 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 Em breve Gerir 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 Passos Debernaio 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 Dobra 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 Recomendais 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 Adequado 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Confundir 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 Padrão 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 Inseto 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 em breve em breve gerir gerir devernaio devernaio dobra dobra recomendar recomendar adequado adequado esboço projeto esboço projeto confundir confundir padrão padrão inseto inseto eficiência 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 carimbo 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 mas está mas está mas está mas está mas está retorna 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 Atitude 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 Enviar 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 Triunfo 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 Riqueza 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 Iltricidade Temperamento 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 Eficiência Eficiência Carimbo 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 Majestade Majestade Retorna 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 Atitude Atitude Enviar Enviar Triunfo Triunfo Riqueza 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 Iltricidade 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 Temperamento 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 Arrepender 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 Arepender Arrepender Arrepender Trimestre 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 Falha 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 Rapidamente 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Citar 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 Especialmente 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 Fundição 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 Desaparecer 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 Acontecer 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 Trimestre Trimestre Falha Falha Rapidamente Rapidamente A fumaça Fumaça Citar Citar Especialmente Especialmente Fundição Fundição Desaparecer Desaparecer Acontecer Acontecer Complicado 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 Corredor 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 Casar 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 Capacete 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 Tintura 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 Máxima 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 Imitar 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 Ridículo 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 Calças 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Complicado Complicado Corredor 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 Casar Casar Capacete Capacete Tintura 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 Máxima 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 Imitar 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 Ridículo 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 Calças 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Paixão 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 Lazer 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 Vajular 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 Seca 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 Esplêndido 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 Investigás 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 Silêncio 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 Sem 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 Conciliar 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 Dente 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 Paixão Paixão Lazer 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 Vajular 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 Seca Seca Esplêndido Esplêndido Investigar Investigar Silêncio Silêncio Sem Sem Conciliar Conciliar Dente Dente Estrangeiro 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 Colaborar 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 Apreciar 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 Intenso 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 Dor 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 Benefício 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 Química 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 Subtrair 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 Sofá 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 Silencioso 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 Estrangeiro Estrangeiro Colaborar Colaborar Apreciar Apreciar Intenso Intenso Dor Dor Benefício Benefício Química Química Subtrair Subtrair Sofá 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 Silencioso 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 Comparecer 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 Aplique 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 Acelerar 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 Navegação 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 Barrera 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 Estufa 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 Externo 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 Abordagem Amordagem 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 Negativo 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 Lá Negativo Mastiga-se 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 Comparecer Comparecer Aplique Aplique Acelerar Acelerar Navegação Navegação Barreira Barreira Estufa Estufa Externo Externo Abordagem Abordagem Negativo Negativo Mastigaz Mastigaz Analogia 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 Absoluto 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 Conformidade 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 Discurso Discurso Discurso. Discurso. Subir. 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 Aprovar. 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 De uma vez. De uma vez. De uma vez. De uma vez. Convite. 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 Espaço. 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 Limora. 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 Demora Analogia Analogia Absoluto Absoluto Conformidade Conformidade Discurso Discurso Subir Subir Aprovar Aprovar De uma vez De uma vez Convite Convite Espaço Espaço Limora Limora Queixa 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 Adutivo 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 Geometria 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 Assombrar 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 Mês 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 Auxiliado 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 Potentes 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 Condute Conduta 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 Adquiridos 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 Queixa Queixa Adoptivo Adoptivo Geometria Geometria Assombrar Assombrar Mês Mês Auxiliar Auxiliar Acho Acho Patentes Patentes Conduta Conduta Adquiridos Adquiridos Dominar 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 Assentimento 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 Filme 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 Filme. Preciso. 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 Sistema. 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 Determinar. 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 Adoração. 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 Concessão. 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 Encantar. 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 Procurar. 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 Dominar. Dominar. Assentimento. Assentimento. Filme. 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 Preciso. Preciso. Sistema. Sistema. Determinar. Determinar. Adoração. Adoração. Concessão. Concessão Encantar Encantar Procurar Zelo 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 Viciado 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 Colar 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 Difuso 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 Felicidade 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 Chalé 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 Sobre 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 Contemplar 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 miséria, zelo, zelo, viciado, viciado, colar, colar, difuso, difuso, a felicidade, a felicidade, chalé, chalé, sobre, contemplar, contemplar, contenda, contenda, miséria, miséria, absurdo, 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 termômetro, 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 enfeite, 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 trabalhos, 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 trabalho, oposto, 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 adaptar, 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 substituto, 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 fluido, 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 simbulu, 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 simbulu Símbolo Picante 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 Absurdo Absurdo Termômetro Termômetro Enfeito Enfeito Trabalho Trabalho O posto O posto Adaptar Adaptar Substituto Substituto Fluido Fluido Símbolo 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 Picante Picante Botão 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 Recorrer 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 Contra 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 Som Som Incuir 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 Suicídio 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 Opinião 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 Comunidade 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Nervoso 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 Botão Botão Recorrer Recorrer Contra Contra Son Son Incluir Incluir Suicídio Suicídio Opinião Opinião Comunidade Comunidade Contar com Contar com Nervoso Nervoso Mobília 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 Psicologia 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 Imediato 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 Transbordar 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 Suave 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 Depressivo 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 Recurso 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 Minucioso 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 Planar 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 transbordar, transbordar, suave, suave, depressivo, depressivo, recurso, minucioso, minucioso, planar, planar, condenar, escultura, 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 propriedade, 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 preservar, preservar, Preservar Preservar Difundido 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 Verificar 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 Colocar 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 Prata 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 Suspeito 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 Extremo 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 Transferir-se 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 Escultura 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 Propriedade 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 Preservar 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 Difundido Difundido Verificar Verificar Colocar Colocar Prata Prata Suspeito Suspeito Extremo Extremo Transferir Transferir Remédio 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 Atributo 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 Bekotz 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 Fundida 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 Comércio 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 Transformar 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 Selene Procriar 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 Partem 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 Em vez de Em vez de Em vez de Remédio Remédio Atributo Atributo Pacote Pacote Fundida Fundida Comércio Comércio Transformar Transformar Selene 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 Procriar Procriar Partem Partem Em vez de Em vez de Vegetal 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 Evita 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 Puro 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 Encarnar 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 Construtivo 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 Biologia 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 Nu 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 Construir 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 Vencimento 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 Tormento 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 Vegetal Vegetal Evita Evita Puro Puro Encarnar Encarnar Construtivo Construtivo Biologia Biologia Nu No Construir Construir Vencimento Vencimento Tormento 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 Memória 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 Sofra 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 Desgraça 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 Travessura 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 Elegia 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 Distante 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 Bagotela 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 Pobreza 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 Chegada 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 Produção 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 Memória 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 Sofra Sofra Desgraça Desgraça Travessura Travessura Elegia Elegia Distante Distante Bagotela 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 Produção De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Fisica 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 Estatura 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 Discutir 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 Rotina 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 Grávida 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 Estilo 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 União 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 Realização 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 Bilhete 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 De uma vez só De uma vez só Física Física Estatura Estatura Discutir Discutir Rotina Rotina Grávida Grávida Estilo Estilo União União Realização Realização Bilhete Bilhete Tentativas 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 Necessário 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 Tropeçar 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 Acusar 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 GESTO 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 RENDA 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 ADVERSIDADE 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 SUSPENDER 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 CAMPANHA 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 FRANCO 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 TENTATIVAS 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 NECESSÁRIO NECESSÁRIO TROPEÇAR 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 ACUSAR ACUSAR GESTO GESTO RENDA 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 ADVERSIDADE ADVERSIDADE SUSPENDER SUSPENDER CAMPANHA 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 FRANCO 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 AFIRMAÇÃO 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 FRANCO 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 Abrigo Corresponder 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 Perturbar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Útil 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 Limpar 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 Aproveitar 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 Pessageiro 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 Afirmação Afirmação Pressa Pressa Abrigo 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 Corresponder 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 Perturbar Perturbar Mas O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Aproveitar Pessageiro Pessageiro Constituição 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Proveja 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 Gratidão 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 Anexar 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 Dispositivo 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 Espero 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 Descendência 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 Antecessor 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 Modificar 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 Constituição Constituição Lidar com Lidar com Proveja Proveja Gratidão Gratidão Anexar Anexar Dispositivo Dispositivo Espero Espero Descendência Descendência Antecessor Antecessor Modificar Modificar Frágil 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 Produzir 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 Dignidade 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 Reciclar 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 Felicitar 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 Paciência 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 Marcel Pres'd yeah 대 Oclim Presал AgricultUra 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 Paciência Agricultura Interromper 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 Reunir 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 Frágil Frágil Produzir Produzir Dignidade Dignidade Reciclar Reciclar Felicitar Felicitar Paciência Pressão 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 Agricultura 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 Interromper Interromper Reunir 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 Custo 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 Bilhão 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 Criatura 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 EMPREENDER INTRINCADO SÉRIO 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 RECEBER 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 DESPESAS 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 CONCISO 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 CUSTO CUSTO BILHÃO BILHÃO CRIATURA 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 EMPREENDER EMPREENDER DESCOBRER 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 INTRINCADO INTRINCADO SÉRIO 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 CONCISO 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 DESPESAS 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 luta generoso nutrir perseguir 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 valor 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 de leite de leite de leite de leite biogum 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 portanto portanto desenvolve 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 de escrever de escrever luta luta generoso 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 nutrir nutrir perseguir 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 valor 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 de leite de leite de leite biogum 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 espocializar 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 Metade. Deficiente. 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 Censura. 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 Distância. 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 Preparar. 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 Fábrica. 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 Elogiu. 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 Promover. 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 Decorar. 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 Especializar Especializar Metade Metade Deficiente Deficiente Censura Censura Distância Distância Preparar Preparar Fábrica Fábrica Elogio Elogio Promover Promover Decorar Decorar Alívio 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 Trégua 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 Cultar 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 Setel 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 Entregar 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 contagem 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 lamento 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 investir 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 partida 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 queimar 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 alivio alivio trégua trégua coltar 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 satélite satélite entregar entregar contagem 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 lamento 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 investir 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 partida 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 queimar queimar mês de subsistência mês de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Começar 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 Incurável 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 Substituir 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 Desveneça 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 Diligente 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 Reindirizar 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 Indignação 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 Independente 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 Prisão 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Começar Começar Incurável Incurável Substituir Substituir Desvaneça Desvaneça Diligente Diligente Redirizar Redirizar Indignação Indignação Independente Independente Prisão Prisão Horrível 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 Segundo 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 Entusiasmo 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 Experiência 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, reforma, reforma, reforma. Parlamento Instituição 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 Empreendimento 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 Importar Horrível Horrível Segundo Segundo Entusiasmo Entusiasmo Experiência Experiência Ao controle Ao controle Reforma Reforma Parlamento 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 Instituição Instituição Empreendimento 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 Importar Importar Salário 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 Decair 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 Atmosfera Atmosfera Conferência 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 Passatempo 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 Sensato Sensato Assimilar 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 Doutrina 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 Chaminé 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 Maravilhoso 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 Salário Salário Decair Decair Atmosfera Atmosfera Conferência Conferência Passatempo Passatempo Sensato Sensato Assimilar Assimilar Doutrina Doutrina Chaminé Chaminé Maravilhoso Maravilhoso Vácuo 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 Conquistar 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 Cancelar 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 Desilusão 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 Defesa 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 Obstáculo 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 Equador 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 Fundação 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 Violência 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 Ocasião 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 Vácuo Vácuo Conquistar Conquistar Cancelar Desilusão 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 Defesa Defesa Obstáculo 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 Equador 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 Fundação 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 Violência 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 Ocasião 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 Pergão 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 Estável 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 Compartilhar 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 Guarda 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 Declaração 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 Opor 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 Predizer Ilustrar 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 Princípio 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 Pergão Pergão Estável 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 Problema Problema Compartilhar Compartilhar Quarta Declaração Declaração Opor Predizer Ilustrar Ilustrar Princípio Princípio Escalar 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 Compreender-se 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 Graduado 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 Hoje em dia 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 Largo 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 Ocorrer 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 Hipótese 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 Estornauta 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 Dimit 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Escalar Escalar Compreender Compreender Graduado Graduado Hoje em dia Hoje em dia Largo Largo Ocorrer Ocorrer Hipótese Hipótese Astronauta 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 Dimit Dimit Milhares de Milhares de Cuspirse 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 Conservador 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 Par 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 Produtos 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 Lixo 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 Descer 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 Próprio 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 Fama Próprio 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 Cometer Cometer A visão A visão A visão A visão Cuspir Conservador Conservador Par Par Produtos Produtos Lixo Lixo Descer Descer Próprio Próprio Fama Fama Cometer Cometer Adição Adição Incapacidade 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 Fê Curva 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 Abandono Abandono Chorares 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 Apagar 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 Espécime 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 Esforço 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 Ocupação 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 Variar 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 Incapacidade 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 Fê 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 Curva 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 Abandono Abandono Chorares 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 Esforço Ocupação Ocupação Variar Variar Estádio 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 Manter 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 Com um Ouro Com um Ouro Como um ouro. Como um ouro. Admiração. 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 Bem-estar. 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 Justificar. 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 Herói. 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 Sútil. 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 Previsão. 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 Dívida. 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 Estádio. Estádio. Manteve. Manteve. Com um ouro. Com um ouro. Ademiração. Admiração. Admiração. Bem-estar. Bem-estar. Justificar. Justificar. Manteve-se. 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 Dívida Aceitar 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 Microscópio 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 Irãs 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 Oportunidade 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 Instrução 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 Sultrar 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 Oficial 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 Preencha 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 Dispensar 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 Supremo 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 Aceitar Aceitar Microscópio Microscópio Irás Irás Oportunidade Oportunidade Instrução Instrução Soletrar Soletrar Oficial Oficial Preencha Preencha Dispensar Dispensar Supremo Supremo Compaixão 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 Localização 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 Repetir 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 Camada 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 Extensão 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 Praga 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 Ganho 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 Estásio 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 Utilizar Calão 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 Compaixão Compaixão Localização Localização Repetir Repetir Camada Camada Extensão Extensão Praga Praga Ganho Ganho Estágio Estágio Utilizar Utilizar Calão 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 Conceder 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 Prado 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 Ética 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 Solitário 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 Explicar 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 Envergonhado 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 Tremers 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 Empregar 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 Peculiaridade 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 Recibo 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 Conceder Conceder Prado Prado Ética 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 Solitário Solitário Explicar Explicar Envergonhado 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 Tremers 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 Empregar Empregar Peculiaridade 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 Recibo 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 Gramática Coveniente 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 Especular 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 Acessível 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 Raramente 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 Positivo 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 Suborno 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 Consultar 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 LUTO 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 COM LICENÇA COM LICENÇA GRAMÁTICA GRAMÁTICA COVENENTE COVENENTE ESPECULAR ESPECULAR ACESSÍVEL 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 RARAMENTE RARAMENTE POSITIVO POSITIVO SOBORNO 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 CONSULTAR 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 LUTO 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 REDUZIR 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 FEBRE 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 Proporcionar 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual RELAÇÃO SEXUAL COMPORTE-SE 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 DECIDIR 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 AMPLIAR 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 IGNORÂNCIA 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 ALMA 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 REDUZIR 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 FEBRE FEBRE PROPORCIONAR TRABALHO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO TRABALHO PONOSO RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL COMPORTE-SE COMPORTE-SE DECIDIR 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 AMPLIAR AMPLIAR IGNORÂNCIA 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 ALMA ALMA SÓLIDO 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 SEUPOSENTAR 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 VAitätS VAITS VA batteries VAADS DADES Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Simetria 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 Declarar 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 Autor 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 Fornecem 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 Suplicar 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 Incrível 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 Se aposentar. Dades. Dades. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Simetria. Simetria. Declarar. Declarar. Autor. Autor. Fornecem. Fornecem. Suplicar. Suplicar. Incrível. Incrível. Dobrado. 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 Comparar. 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 Sermão. 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 Componente. 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 Expressão. 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 Explorar. 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 Horror. Horror. Horrôn Horrôn Serviço 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 Dissoluto 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 Afiado 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 Debrado Debrado Comparar Comparar Sermão 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 Componente Componente Expresão Expresão Explorar 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 Horror 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 Serviço 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 Dissoluto Dissoluto Afiado Afiado grau 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 tos 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 liberar 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 reembolso 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 considerar 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 traduzir 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 Utilitário 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 Extinguir 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 Típica 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 Categoria 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 Grau Grau Tosse Tosse Librar Librar Reembolso Reembolso Considerar Considerar Traduzir Traduzir Utilitário Utilitário Extinguir Extinguir Típica 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 Categoria Categoria Contrastes 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 Relacionar 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 Já 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 Diplomacia 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 traço 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 alegre 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 mistura 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 afirmar 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 tesear 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 Conhecer 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 Contraste Contraste Relacionar Relacionar Já Já Diplomacia Diplomacia Traço Traço Alegre Mistura Mistura Afirmar Afirmar Pesear 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 Conhecer Conhecer Estreir 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 Campeão 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 Misericórdia 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 Engenar 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 Testemunho 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 Tragédia 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 Satisfazer 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 Farinha 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 Possível 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 Pulso 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 Extrair Extrair Campeão Campeão Misericórdia 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 Tragédia. Satisfazer. Satisfazer. Farinha. Farinha. Possível. Possível. Pulso. Pulso. Imigrante. 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 Estada. 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 Concentrado. 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 Catástrofe. 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 Abstrato. 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 Esticam. 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 Temperança. 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 Falácia. 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 Falácia Astronomia 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 Identificar 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 Imigrante Imigrante Estada Estada Concentrado Catástrofe Catástrofe Abstrato Abstrato Esticam Esticam Temperança Temperança Falácia Falácia Astronomia Astronomia Identificar 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 Fonte 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 Pontual 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 Deserto 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 Bruto 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 Predaria 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 Informar 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 Igual 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 Completo 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 Quimulto 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 Consciente 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 Fonte Fonte Pontual Pontual Deserto Deserto Bruto Bruto Predaria Predaria Informar 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 Igual 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 Completo Completo Tumulto 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 Consciente 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 Recusar 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 Propósito 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 Rigoroso 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 Efeito 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 Estrutura 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 Informação 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 Definhar 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 Criança 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 Derramar 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 Recusar Recusar Propósito Propósito Rigoroso Rigoroso Efeito Efeito Estrutura Estrutura Informação Informação Definhar Definhar Criança Criança Argumento Argumento Derramar 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 Estima 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 Murchar 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 Arrogante 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 Superado Superado Separado Separado Orácul 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 Orgulhoso 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 Carreira 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 Antigüidade 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 Saum Saum São São Estima Estima Intentar Intentar Murchar Murchar Arrogante Arrogante Separado Separado Orácul 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 Orgulhoso Orgulhoso Carreira Carreira Antiguidade Antiguidade são são temperatura 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 parecer 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 conveniência 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 Recuperar 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 Comprimento 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 Sátira 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 Sensível 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 Grave 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 Apetite 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 Representar 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 temperatura temperatura parecer parecer conveniência conveniência recuperar recuperar comprimento comprimento sátira sátira sensível sensível grave grave apetite apetite representar 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 devastação 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 subúrbio 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 animar 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 assistente 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 Excelente Emancipar Eloquência Tímido Tímido Total 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 Danificar 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 Devastação Devastação Subúrbio Subúrbio Animar Animar Assistente Assistente Excelente Emancipar Emancipar Eloquência 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 Total 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 Danificar Danificar Exigir Exigir Qualificar 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 Refúgio 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Evitar 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 Grosseiro 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 Paz 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 Meoria 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 Porto Atrezar Para Atrezar Para Atrezar Para Atrezar Atrezar Presente 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 Exigir Exigir Qualificar Qualificar Refúgio Reconhecer Reconhecer Evitar Evitar Grosseiro Grosseiro Paz Paz Maioria Maioria Atrasar para Atrasar para Presente 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 Galeria 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 Aumentar. 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 Característica. 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 Tarefa. 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 Prever. 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 Enfrentar. 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 Distinguir. 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 Constante. 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 consequência principalmente 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 galeria galeria aumentar característica 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 tarefa tarefa prever prever enfrentar enfrentar distinguir distinguir constante 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 consequência consequência principalmente principalmente escrutínio 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 Exigem 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 Erro 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 Voto 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 Negligência 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 Renome 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 Impressionante 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 Transição 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 A floresta A floresta. A floresta. A floresta. Prejuízo. 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 Escrutínio. Escrutínio. Exigem. Exigem. Erro. Erro. Voto. Voto. Negligência. Negligência. Renome. Renome. Impressionante. Impressionante. Transição. Transição. A floresta. A floresta. Prejuízo. 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 Primitivo. 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 Decepcional Defeito 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 Torcer 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 Declínio Ponte Reação 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 Panela 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 Sufrágio 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 Admitem Admitem Decepcionar 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 Defeito 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 Torcer Torcer Declínio Declínio Ponte 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 Reação 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 Panela 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 Sufrágio Sufrágio Substância 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 Doação 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 Direção 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 A medida A medida A medida A medida A medida Território 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 Secretário 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 Desistir 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 Comum 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 Classificar 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 Substância Substância Doação Doação Direção Direção A medida A medida Território Território Contável Contável Secretário 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 Desistir Desistir Comum Comum Classificar 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 Jóia 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 Torção 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 Carne 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 Pasto 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 Torção Pauzinho 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 Montaignez 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 Obscurecer 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 Caçar 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 Resistir 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 Ansioso 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 Joia Joia Torção Torção Carne 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 Pasto Pasto Pauzinho 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 Montaignez 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 Obscurecer 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 Trabalho Passar Façal Resistir 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 Ansioso Ansioso Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza. Trair. 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 Calcular. 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 Pavor. 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 Examinar. 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 Maravilha. 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 Pessimista. 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 Garantir. Garantir. Garantir Garantir Pó 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 Universidade 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 Com certeza Com certeza Trair Trair Calcular Pavor Pavor Examinar Maravilha Maravilha Pessimista Pessimista Garantir 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 Pó 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 Universidade Universidade Resposta 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 Alternativa 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 Aperto 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 vento 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 MÉTODO 1 MÉTODO 1 MÉTODO 1 MÉTODO 1 CULICAR 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 AFETAR 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 ADIANTE 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 FALTA 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 CERTO 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 RESPOSTA 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 ALTERNATIVA ALTERNATIVA APERTO APERTO VENTO VENTO MÉTODO MÉTODO CERTO 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 VENTO CERTO Adiante. Falta. Falta. Certo. Certo. Analisar. 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 Temoso. 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 Proporção. 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 Morrer de fome. 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 Vergonha Aniversário 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 Mercadoria 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 Vítima 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 Significado 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 Analisar Analisar Teimoso Proporção Proporção Morrer de fome Morrer de fome Mexer 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 Vergonha Vergonha Aniversário Aniversário Seriato Aniversário Mercadori Mercadoria Mercadori Vítima Vítima Significado Significado em dobro em dobro em dobro em dobro semente 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 tulscópio 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 fenomen 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 beira 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 raio 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 permanecer 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 convencer 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 estimative 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 ind bizim estimative 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 em dobro em dobro Senhante Telescópio Fenómen Beira Raio Expansão Permanecer Permanecer Convencer Estimativa Estimativa Essencial 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 Solgade 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 Encontro 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 Lembrar 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 Cibonete 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 Especialista 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 Arian 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 Porcento 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 Absorver 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 Traição 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 Essencial Essencial Soldado Soldado Encontro 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 Lembrar Lembrar Cibonete Cibonete Especialista 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 Arian 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 Porcento Porcento Absorver Absorver Traição Traição Finança 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 Época 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 Popularidade 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 Conceito 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 Perplexo 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 Tenir 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 Excluir 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 Obrigação 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 prisão 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 lidar 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 finança finança época época popularidade popularidade conceito perplexo 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 penir penir excluir 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 obrigação 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 visão visão lidar lidar ruína 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 relem relembrar folhagem 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 persuadir 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 transporte 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 Usou. Usou. Alterar. 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 Armamento. 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 Ministro. 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 Prejudicial. 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 Ruína. Ruína. Relembrar. Relembrar. Folhagem. Folhagem. Persuadir. Persuadir. Transporte. Transporte. Usou. Usou. Alterar. Alterar. Armamento. Armamento. Ministro. Ministro. Prejudicial. Prejudicial. Comportamento. 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 Pecado. 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 Pecado imenso 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 Iulmentar, 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 Iulmentar Aceita, Aceita, Aceita Aceita Fardo 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 Estante 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 Pausa 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 Resgatar 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 Angústia 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 Comportamento 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 Pecado Pecado Imenso Menso Imenso 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 E... Imenso Aceita. Aceita. Fardo. Fardo. Estante. Estante. Pausa. Pausa. Resgatar. Resgatar. Angústia. Angústia. Diâmetro. 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 Criativo. 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 Alfabetizado. 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 Compensar. 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 Flutuador. 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 Veículo. 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 Contato. 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 Ficção. 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 Ajustar. 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 Crepinteiro. 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 Diâmetro. Diâmetro. Criativo. Criativo. Alfabetizado. Alfabetizado. Compensar. Compensar. Flutuador. Flutuador. Veículo. Veículo. Contato. Contato. Ficção. 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 Ajustar. Ajustar. Crepinteiro. Crepinteiro. Apertar. 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 Circular. 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 Desespero. 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 Acompanhar Obedecer 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 ignorar 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 vingança 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 tender 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 arado 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 apertar apertar circular circular desespero 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 tratar tratar acompanhar 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 obedecer obedecer ignorar 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 vingança ignorar vingança 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 tender tender arado arado velório 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 fornecer 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 Reynado 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 Barómetro 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 Colheita 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 Entrevista 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 Treinador 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 Alegria 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 Pedestre 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 Tor 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 Velório Velório Fornecer Fornecer Reynado 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 Entrevista Treinador Treinador Alegria Alegria Pedestre Pedestre Tor Tor Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Prospectar 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 Permissão 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 Prolongar 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 Almirante 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 Estabelecer 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 Responsável 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 Adolescência 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 Criminoso 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 Confiável 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Prospectar Prospectar Permissão Permissão Prolongar Prolongar Almirante Almirante Estabelecer Estabelecer Responsável Responsável Adolescência Adolescência Criminoso Criminoso Confiável Confiável Acordado 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 Exposição 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 Política 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 Resmungar 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 Continente 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 Higiene 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 Merecer 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 Pista 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 Pionário 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 Depender 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 Acordado Exposição 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 Política Política Resmungar Resmungar Dependendo Dependendo Terminal pista pista pionairo pionairo depender depender fundo 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 ligação 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 Berganha 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 Imemorial 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 Irdar 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 Casamento 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 Envolver 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 Detalhe 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 Gravidade 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 Fundo 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 Ligação 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 Imemorial 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 Casamento Casamento Envolver Envolver Prender Prender Detalhe Detalhe Gravidade Gravidade Aluguel 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 Maré 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 Evançar 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 Quantidade 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 Dúvida 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 Reino 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 Esquisito 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 Identificação 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 Continuar 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 Conta 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 Aluguel Aluguel Maré Maré Avançar Avançar Quantidade Quantidade Dúvida Dúvida Reino Reino Esquisito Esquisito Identificação 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 Continuar 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 Conta Conta Educação 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 Passado 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 Fogo 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 Fresco 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 Revolta 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 A filosofia, a filosofia, a filosofia, a filosofia. Enigma, enigma, enigma. Enigma Combinar 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 Desemprego 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 Suboreado 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 Educação Educação Passado Passado Fogo Fogo Fresco Fresco Revolta Revolta A filosofia A filosofia Enigma 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 Combinar Combinar Desemprego Desemprego Suboreado Suboreado Ameaçadas Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Habitar 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 Imitação 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 Durável 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 Anarquia 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 Garagem 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 Juramento 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 Hospitalidade 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 Risco 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 Eleção 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 Ameaçadas Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Habitar Habitar Imitação Imitação Durável Durável Anarquia Anarquia Garagem Garagem Juramento Juramento Hospitalidade Hospitalidade Risco Risco Eleição Eleição Pregar 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 Científico 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 Melhorar 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 Espetáculo 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 Desprezar 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 Ofender 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 Perigo 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 Fritar Racional 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 Menção 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 Pregar Pregar Científico Científico Melhorar Melhorar Espetáculo Espetáculo Desprezar Desprezar Ofender Ofender Perigo Perigo Fritar Fritar Racional 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 Menção Menção Valioso 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 Acidente 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 Veia 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 indústria missão 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 limitar 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 perságio 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 inimigo 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 concreto 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 textil 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 acidente veia veia indústria indústria missão 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 limitar 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 sete preságio 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 perságio perságio inimigo Inimigo Concreto Concreto Têxtil Têxtil Planeta 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 Posteridade 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 Comunicar 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 Brisa 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 Proposição 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 Fluxo Provar 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 Álgebra 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 Temporada 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 Médio 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 Planeta Planeta Posteridade 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 Comunicar Comunicar Brisa Brisa Proposição Proposição Fluxo Fluxo Provar 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 Álgebra 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 Temporada 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 Médio 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 Frida 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 Importam 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 Grama 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 Heads Is it? Is it? Is it? Nervo 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 Vieta 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 Implemento 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 Concurso 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 Significativo 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 Expandir 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 Ferida Ferida Importam Grama Grama Visite Visite Nervo Nervo Dieta Dieta Implemento Implemento Concurso Concurso Significativo 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 Expandir Expandir Faz de conta Faz de conta Conclusão 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 Resultado Persistir Persistir Banho 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 Adotar 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 Alimentação 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 Tintoma 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 Pessoal 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 Estranho 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 Faz de Conta Faz de conta Conclusão Conclusão Resultado Resultado Persistir Persistir Banho Banho Adotar Adotar Alimentação Alimentação Sintoma Sintoma Pessoal Pessoal Estranho Estranho Excelente 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 Nativo 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 Realizar 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 Coragem 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 Perfurar 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 Domínio 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 Exagerar 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 Avarento 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 Imaginação 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 Condição 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 Excelente Excelente Nativo Nativo Realizar Realizar Coragem Perfurar Perfurar Domínio Domínio Exagerar Exagerar Avarento Imaginação Imaginação Condição Condição Exagerar